Para tentar aumentar o índice de distanciamento social, os governos estadual e municipal anteciparam quatro feriados. Uma medida que acaba ajudando o comércio, porque quando as lojas forem autorizadas a reabrir, não vão ter mais que parar nesses feriados. Mas os lojistas ainda têm pelo menos outros seis pela frente, em um ano que já acumula muitos prejuízos. As lojas continuam fechadas e as ruas com a movimentação pequena que nos acostumamos a ver nos últimos meses. O cenário do comércio em tempos de pandemia é desolador e as perspectivas para o futuro não são nada boas. Na verdade, o quadro atual já é bem ruim, com os prejuízos se acumulando a cada semana. Para os comerciantes, os decretos que obrigam o fechamento das lojas para fortalecer o isolamento social, trouxeram com eles uma queda brutal de 90% do faturamento. Essa situação resultou em desemprego em massa. De acordo com dados do Caged, só em março e abril foram demitidas 5.070 pessoas em Teresina. Os outros municípios do estado somaram mais 4.400 demissões. E mesmo depois do reinício das atividades, a movimentação de consumidores deve ficar abaixo do esperado. Isso porque, para além da obrigatoriedade do isolamento, há também o fator medo das pessoas de se contaminarem, o que deve afastá-las das aglomerações naturais das lojas. Para o Cinde Lojas, depois do reinício das atividades e por pelo menos quatro meses, o fluxo de clientes deve ser de no máximo metade do que era antes da pandemia. Hoje nós estamos praticamente 100% de lojas, na realidade 100% de lojas fechadas. Nós temos algumas atividades ainda daquelas pessoas que estão conseguindo vender ainda pela internet ou mesmo algum tipo de venda externa, alguma coisa nesse sentido. O que ela corresponde hoje? Corresponde a uma média de 10% do que se tinha de faturamento no ano passado, comparando com o mesmo período. A previsão para o retorno das atividades econômicas está marcada para o dia 8 de junho. E o Cinde Lojas apresentou ao governador Wellington Dias e ao prefeito Firmino Filho a proposta de um plano de funcionamento das lojas, com determinação de horários e regras de postura para compras. Outro fator que pode facilitar a recuperação é a possibilidade de menos interrupções nas atividades, já que houve a antecipação de quatro feriados em Teresina. O de Corpus Christi, o aniversário da capital, o do dia do Piauí e o do dia de Nossa Senhora da Conceição. Mas ainda existem mais seis feriados que podem influenciar no funcionamento do comércio. O do dia da independência, o dia dos comerciários, o de Nossa Senhora Aparecida, o de Finados e a proclamação da República, além do Natal. Para o sindicato, somente o dos comerciários não é negociável. O único feriado que nós não negociamos é o dia dos comerciários, que na última segunda-feira do mês de outubro está garantido pela convenção. Então nós não vamos discutir somente as feriadas. E os feriados que são municipal, religioso, federal e estadual, ficam por conta das autoridades. Mas diante dessa situação, é provável que os lojistas nem cheguem a querer negociar a abertura das lojas durante esses feriados, por não ter como pagar os funcionários. Nós temos alguns feriados que, mesmo eles sendo feriados nacionais, eles já estão dentro da convenção coletiva com permissão de abertura de loja. O que se vai ver é se avaliar na época se vai abrir ou não. Porque mesmo ele sendo aberto, ele terá que ser pago. Você vai ter que ser pago aquele dia como feriado, hora extra, alguma coisa, ou entrar na regra da compensação pelos dias que já teve parado no início do fechamento das atividades comerciais. Então, cada feriado que tiver, vai se sentar e verificar qual a melhor estratégia de fazer a utilização. Ou deixa fechado ou se reabre nesse ponto. Então, vamos lá.